Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas para a gente comentar uma questãozinha de direito do trabalho já cobrada no exame. Revisar, treinar as questões é essencial, você sabe disso, tem que fixar esse aprendizado aí, não só assistir às aulas, assistir às aulas, anotar e treinar, conhecer o examinador e as suas principais estratégias. Vamos lá então, vamos diretaço para a nossa questão que diz assim, Enzo é professor de matemática em uma escola particular em que é empregado há oito anos. Então nosso primeiro personagem aqui, eu acho que são dois, é, opa, deixa eu voltar aqui, é o Enzo, minha caneta, Enzo está aqui, Enzo, professor, informação importante. Irá se casar com Carla, Carla é advogada, advogada e empregada em um escritório de advocacia há cinco anos. Sobre o direito à licença pelo casamento, à licença gala, de acordo com a CLT, assinale a afirmativa correta. Muito bem, vou dar a primeira observação já aqui, tá? Essa questão envolve dois dispositivos da CLT. O artigo 473 e seus incisos, lógico, e o artigo 320 aqui no parágrafo terceiro da CLT. Então estou deixando já a fundamentação para vocês, para a gente conversar. Casamento. Nós temos duas situações aqui especiais, muito cobrada no exame, inclusive também na segunda fase já, tá? Em relação ao professor, em relação à Carla, que é advogada e empregada, regrinha geral. Muito bem, a CLT no artigo 473, assegura na hipótese do casamento, uma licença remunerada, ou seja, uma interrupção do contrato de trabalho, no prazo de três dias, se houver casamento. Se for falecimento, são dois dias, do cônjuge, ascendente, descendente, irmão, pessoa declarada na carteira de trabalho, que viva a subdependência econômica do empregado, é uma situação. Mas nós temos lá a hipótese do casamento específico dessa questão, uma licença aí remunerada de três dias. Não trabalha, mas recebe. Só que para o professor, nós temos uma regra específica, uma regra prevista no artigo 320, parágrafo terceiro da CLT, que assegura, na hipótese do casamento, uma licença, uma interrupção do contrato de trabalho, pelo prazo de nove dias. E aí, só para fazer um gancho, só para revisar, só para recordar. Cuidado, se morrer o cônjuge do professor, nove dias. Cônjuge, nove dias. O pai do professor, a mãe do professor, o filho do professor, também nove dias. E se for o casamento do professor, também o prazo vai ser diferenciado, será o prazo de nove dias. A banca gosta, a banca insiste em perguntar isso, e você não pode, de forma alguma, errar uma questão desse naipe, uma questão que, de fato, cai. Então, olha lá a letra A. O casal poderá faltar aos seus empregos respectivos por até três dias úteis após as anúpsias. Respectivos, não. Três dias úteis, não. Três dias, como fala o legislador, consecutivos, tá? Letra B. Carla, por ser advogada, terá afastamento de cinco dias. Onde é que está isso? Não vejo lugar nenhum. Enzo, por ser professor, poderá faltar dois dias? Não. Letra C. Enzo poderá faltar ao serviço por nove dias, enquanto Carla poderá se ausentar por três dias consecutivos. Perfeito. Artigo 473 e artigo 320, parágrafo terceiro, ambos da CLT. Letra D. Não há previsão específica. Assim, devendo ser acertado no período de afastamento com o empregador, observado o limite de dez dias. Não, não temos essa previsão. Gabarito, então, letra C de casa. Bem completinho isso daqui, tá? Bem completinho mesmo. É, repito, é uma situação que aparece, vem aparecendo. Então, não dá pra errar. Questão fácil. Eu falo aquela questãozinha 0800, tá? Não pode errar. Uma dica, pra fixar a aprendizagem, só assistir a aula não dá. P.E.O. 473 da CLT, destrincha ele. É um artigo muito importante. Você precisa, você precisa conhecer as hipóteses de interrupção do contrato de trabalho. Você vai ganhar essa carteira, você vai conseguir os 11 pontos, Seis em trabalho e seguem o processo, é só seguir a cartilha que eu sei que já deu certo. Conta comigo, porque vocês precisarem, estou à sua inteira disposição. Bons estudos, sempre avante e até o nosso próximo vídeo. Tchau!